Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando sobre cuidados com a pele. Convidamos você a fazer parte desse bate-papo. Você cuida da sua pele? De que maneira? Lava, o que você usa? Usa hidratante, usa protetor, repete o protetor ao longo do dia. É sobre isso que estamos conversando. E com relação aos homens também, os cuidados que os homens devem ter. Para participar com a gente é só ligar para 32090119 ou enviar e-mail para saúde.com.br. Lembrando que hoje participam desse nosso programa as médicas dermatologistas doutora Maria Elisa Pereira dos Santos e também a doutora Patrícia Ávila Pereira Fabrini, lembrando, Ferreira, Patrícia Ávila Ferreira Fabrini, certo? Lembrando que ambas são médicas cooperadas da Unimed BH. E a gente falou muito sobre esses problemas que podem ocorrer, não falamos ainda das manchas, mas falamos de acne, falamos das próprias rugas, do envelhecimento e existem vários tratamentos estéticos para pele. Inúmeros aparelhos, equipamentos e técnicas que podem ajudar médicos e pacientes a cuidar e a recuperar a saúde da pele. Por envolverem tecnologias avançadas, muitas vezes eles não são tratamentos caros, né? Mas o projeto Dermatologia para Todos torna esses tratamentos acessíveis a quem precisa. É o que veremos a seguir na reportagem de Agatha Almeida. Olhar-se no espelho e se sentir bem está diretamente ligado ao bem-estar físico e emocional das pessoas. Foi pensando nisso que o médico Rodrigo Maia desenvolveu o projeto Dermatologia para Todos. O projeto Dermatologia para Todos foi idealizado em janeiro desse ano. Percebendo que a clínica ficava fechada a partir das 9 horas da noite, eu vi que era possível atender esse público usando a tecnologia do investimento que já foi feito da clínica com preços mais acessíveis, com a visão de um trabalho mais social. Trabalhando com Dermatologia e Estética há mais de 15 anos, é impressionante a mudança de vida que alguns tratamentos causam nas pessoas. Então, cuidar da autoestima não é simplesmente uma futilidade. Você consegue respostas muito interessantes nas relações pessoais dessa pessoa, como ela se enxerga, como ela vive a vida e até nas relações de trabalho. Então, a gente tendo a possibilidade, por que não fazer? A gente tem feito mais de 100 atendimentos por mês. Em alguns casos são muito interessantes, porque tem, por exemplo, um laser que serve para tratar em mangioma, que são aquelas manchas avermelhadas que a pessoa nasce com ela. E há pouco tempo atrás não existia esse laser disponível em Belo Horizonte. Então, as pessoas que tinham isso tinham que viajar para São Paulo. Então, entrar no site www.dermatologiaparatodos.com.br e fazer um cadastro, que aí a gente entra em contato posteriormente. Bom, para o pessoal de casa entender esse projeto é o seguinte. As pessoas que têm algum problema de pele e precisam fazer e não têm condição de fazer o tratamento, entram nesse site que ele falou e fazem um cadastro. Ele vai analisar e ver realmente se essa pessoa se encaixa dentro dos parâmetros para poder fazer aquele tratamento. Que, como ele falou, às vezes a gente pensa em tratamentos de pele como uma coisa, pelo fato de ser estético, é uma coisa às vezes essencial para a autoestima da pessoa. Isso é importante de destacar. Alguém com algum comentário? Isso é uma discussão e é um problema, porque aí entra naquela definição de saúde, né? O que é saúde? Saúde é uma série de coisas, inclusive o bem-estar. Não é simplesmente a ausência de doença, né? Não é só a ausência de doença. E aí, é uma discussão ampla, enorme e para mim é infindável, porque no SUS vai considerar como um problema de mal-estar. Ah, não estou bem comigo mesmo, eu estou com a autoestima ruim, vai, não tem condição de pagar para tratamento de doença, vai pagar um tratamento estético. Os convênios, não tem, porque para um convênio conseguir pagar um tratamento estético, ele tem que aumentar muito a mensalidade, as pessoas não contam. Então, é uma coisa assim, a estética com certeza vai ajudar a melhorar a autoestima da pessoa. Mas, para conseguir fazer isso sem uma despesa, um gasto, está difícil, mesmo porque a tecnologia é cada vez mais avançada e a tecnologia avançada significa preço. É como eu falei, tecnologia realmente tem, essas pesquisas para desenvolver essa tecnologia tem um custo, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a saúde, ela está relacionada à qualidade de vida. E, às vezes, os pacientes se sentem, assim, limitados por uma ou outra tecnologia. E, é o que eu falo, a pele agradece pequenos cuidados. É verdade. Se você não faz um pequeno cuidado, você não pode querer estar lá na frente. Você tem oportunidades. Às vezes, em um momento, o paciente não pode tratar de uma ou outra forma, mas existem várias opções de tratamento que vão oferecer uma melhora da pele. E isso é importante. O que a gente, às vezes, percebe é aquela pessoa que, enquanto era jovem, não se cuidou, porque a pele é jovem, está bonita, a pele ainda é aviçosa, brilha. Aí, dorme, vai para a festa, volta para casa, dorme de maquiagem, dorme sem fazer a limpeza. E, depois de um certo tempo que começam a aparecer os problemas, ela vai querer correr atrás do prejuízo. É, mas não é só isso, Márcia. Tem outro tipo de paciente que é aquele que chega e fala para você assim, quero cuidar da minha pele, mas já estou avisando. Não tenho paciência, não gosto de usar creme, não gosto de usar protetor solar. Quero resolver. Fica difícil, porque não é uma questão de milagre. Essas coisas não é assim, como uma novela, seis meses depois. A coisa precisa de um cuidado diário. Como a gente está falando, os pequenos cuidados é que dão resultado. Então, não é um grande procedimento, que, na verdade, às vezes nem é tão grande, mas não é um procedimento com laser, de um dia para o outro, que vai resolver o problema. Os problemas têm que ser resolvidos devagar mesmo. Olha, eu costumo dizer no meu consultório que, na verdade, eu não conheço a origem disso, não. Virou uma brincadeira. Eu falo para os meus pacientes o seguinte, quem vai numa loja é só uma cliente, quem vai à igreja é um fiel à igreja, quem vai ao campo é um torcedor, e quem vai ao médico é paciente. Chama o paciente por quê? Tem que ter paciência. Porque tem que ter paciência. No mínimo, ele tem que ter paciência para fazer o tratamento. Então, já ajuda pensar desse jeito. É, não. E é uma coisa que eu quero entrar agora, que são as manchas, né? Que a gente abriu o programa falando sobre isso. E, às vezes, você não ganha a mancha de um dia para o outro. É uma coisa que você vai acumulando ao longo da sua vida e que aparece em um determinado período. Então, do mesmo jeito que ela não surgiu do dia para o outro, acho que ela também não vai embora do dia para o outro, né? Vamos falar um pouquinho sobre mancha, doutora Patrícia? Fica a impressão de que as mulheres são mais suscetíveis. Existem fatores de risco para mancha? O principal, existem vários tipos de mancha, né? Então, quando a gente fala mancha, você tem as manchas pós uma lesão de acne, você tem as manchas, né? Que os pacientes se sentem muito incomodados, porque naturalmente é no rosto, uma área, né? Geralmente é aqui, né? Nessa parte aqui, no checho. A gente chama de melasma. A melasma é o melasma. É, o melasma, ele é causado pelo sol. Ponto. Ponto. Ponto, né? Porque a gente vai atribuir a outros fatores. Então, assim, a mulher tem mais melasma, a mulher, às vezes, está mais exposta, né? Do que o homem. O homem, às vezes, trabalha num ambiente mais fechado, a mulher está mais exposta numa vida, levando os filhos, buscando, cuidando da casa. Então, ela está mais exposta. Então, não seria necessariamente uma questão hormonal, do olho feminino. Não, o homem também tem melasma, né? Agora, na gravidez, uso de pílula, realmente eles contribuem, mas eles não são os causadores. Homem também tem melasma. E eu concordo muito e achei, assim, muito próprio o que você falou. Uma mancha que levou um tempo para aparecer, ela não vai desaparecer com um mês de aplicação, com um tubo de pomada. Então, o paciente também tem que estar ciente disso. E o melasma, na verdade, às vezes, de uma área para a outra, a profundidade do pigmento é diferente. Então, às vezes, a gente consegue clarear. Nossa, doutora, clareou aqui na borda e aqui ainda continua escuro. Então, isso vai depender da profundidade do pigmento. E quanto maior a exposição prévia do paciente ao sol, na verdade, eu falo que é como se fosse uma peneira, só que é o contrário, né? Então, alguns artigos falam que 90% do sol que a gente toma durante toda a vida, a gente já tomou até 20 anos de idade. Então, naquela época, você foi tendo um dano. E à medida que a sua pele foi sofrendo esse dano, é como se fosse uma peneira, onde a radiação penetra mais fácil. Mas, ao contrário, ela sai com mais dificuldade, ela está mais profunda. Então, se é uma mancha mais recente, provavelmente um creme vai ser suficiente para tirar. Se é uma mancha mais profunda, a gente vai ter que lançar a mão de outros procedimentos, como uns peelings. E, hoje em dia, existem até alguns tipos de laser que são liberados para o tratamento desse tipo de mancha. Ela falou aqui de um ponto que eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais também, sobre a gestação. É preciso um cuidado redobrado nesse período com a pele, com o possível surgimento das manchas? É, por causa disso que a Patrícia falou, os hormônios da gravidez, eles é como se eles aumentassem a absorção dos raios. Então, tem mais uma tendência para manchar. Tanto que algumas pacientes chegam e falam assim, mas eu nunca fiquei grávida, eu nunca, eu tomei pílula, mas eu nunca fiquei grávida, essa mancha de gravidez. Tanto que essa mancha, o nome popular dela mais conhecido é mancha de gravidez. Mas, por isso, porque as mulheres, além da exposição ao sol, tem a produção de hormônio que aumenta essa absorção. Então, o principal cuidado na gravidez é o protetor solar. E a outra coisa também que é muito comum na gravidez, que deixa as mulheres empolvorosas, que é a estria. Para evitar estria, a mesma coisa. Bastante hidratante durante a gestação, toda a gestação. A aplicação de óleo, tem alguns hidratantes que atuam um pouquinho mais profundamente, até alguns já específicos para a prevenção da estria. São os dois principais cuidados com a pele da gestante. Bom, ela falou da estria, mas então eu vou voltar lá atrás. Hoje, a gente vê muita menina com estria, adolescente, na pré-adolescência e na adolescência, não necessariamente porque a barriga cresceu, porque engordou, mas porque talvez tenha crescido rápido demais. Isso pode ocorrer? Pode. Estria por um estirão de crescimento? As estrias por crescimento. Então, na verdade, a estria é a fragmentação da fibra elástica. É importante que, por exemplo, na gravidez, se a gente puder orientar a paciente a engordar, né, paulatinamente, aos pouquinhos, com o acompanhamento do ginecologista, isso vai ser benéfico. O que acontece é que na adolescência, as adolescentes, pela alteração hormonal, elas vão ganhar o quadril e vão ganhar também a mama, né, a circunferência do quadril e a mama. E é onde aparece mais. E aí, não é uma coisa que a gente vai poder controlar, olha, você vai ganhar... Não, de repente, as meninas ficam mocinhas, né, e tem essa... Desenvolve. Mas aí, a gente vai finalizar agora, mas só para completar, todo esse cuidado que vocês falaram da hidratação, a gente pensou muito na hidratação do rosto, mas da hidratação de todo o corpo, um bom hidratante sendo aplicado sempre no corpo, principalmente nessa fase da adolescência, poderia ajudar, por exemplo, passar hidratante nas pernas e passar hidratante em todo o corpo, isso poderia ajudar a amenizar ou até prevenir essas estrelhas? Com certeza. Poderia, doutora Marielis? Com certeza, porque, como ela falou, a estria é uma fragmentação da fibra elástica. Eu costumo comparar, para o paciente entender, com um balão novo. Você enche o balão novo, ele vai enchendo, 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 é difícil ele arrebentar. Se pegar um balão velho que está ressecado, a hora que você vai, já vai enchendo o balão, ele estoura. Mesma coisa com a pele. Se a pele está ressecada e ela vai aumentando, tendo que se aumentar, dilatar, que é o que acontece com o crescimento, ela rompe, rompe com mais facilidade. Então, se hidratar, vai evitar totalmente estria, porque a gente não sabe o tanto que aquela pessoa vai desenvolver, mas que vai ajudar a prevenir, vai. Bom, um rápido intervalo. Estamos hoje falando sobre cuidados com a pele. Se você quiser participar, às vezes não dá tempo. liga para a gente, 32090119, ou envia e-mail para saúde, arroba tvhorizonte.com.br. E depois do intervalo, a gente volta, então, para responder as perguntas que chegaram de casa. Fique por aí. Daqui a pouco a gente está de volta. E depois do intervalo, a gente está de volta. E depois do intervalo, a gente está de volta. E depois do intervalo, a gente está de volta. E depois do intervalo, a gente está de volta. E depois do intervalo, a gente está de volta. E depois do intervalo, a gente está de volta. E depois do intervalo, a gente está de volta. Obrigado.